Eu demoro 40 minutos, de casa até na escola. Eu ando uma boa parte na areia, outra parte na rodagem mesmo. Vejo porcos, cabras, galinhas. Estamos no interior do Piauí, numa pequena cidade chamada Cocal dos Alves. E essa é a história da Natália, medalha de prata na Olimpíada Brasileira de Matemática no ano passado. Essa aqui é a minha casa, aqui é a minha sala, aqui é o quarto dos meus irmãos. Os dois dormem em redes. Exatamente. E seu quarto fica onde? O quarto fica aqui. Seu quarto fica aqui. Ela mora na zona rural, numa casa sem banheiro. Os medalhistas da Olimpíada de Matemática recebem uma bolsa de 100 reais por mês durante um ano. Esse prêmio é custeado pelo CNPq, a principal agência de fomento à pesquisa do país. Como esses 100 reais mudaram sua vida? Era mais difícil. Se eu precisasse de alguma coisa, nem pedia nada. Eu ficava calada, porque eu não podia. Sei que é mais importante a gente ter comida, do que fazer as minhas vontades. Quanto que é a renda da casa por mês? 500 reais. 500 reais? 500 reais. Você e seu marido são agricultores? Eu sou um agricultor. Vou plantar um feijãozinho, plantar um milho, criar umas galinhazinhas, uns porquinhos. A gente cria mais para matar para comer. A Olimpíada de Matemática é organizada pelo IMPA, um instituto de matemática pura e aplicada e envolve escolas públicas de quase todas as cidades do país. Ela distribui por ano 6 mil bolsas de 100 reais aos medalhistas. Ela vem identificando ao longo dos anos alguns dos nossos jovens mais talentosos e, por outro lado, ela também cria dentro das escolas uma dinâmica de interesse pela matemática. O sonho de ganhar uma bolsa transformou a escola pública onde a Natália estuda. A bolsa é como se fosse o estímulo que os estudantes daqui precisam para se empenhar e para sonhar em poder mudar de vida. Aqui, os estudantes têm aulas extras de matemática no sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde. Um investimento que já trouxe mais de 120 medalhas para esta escola. No fundo, no fundo, o maior interesse dele é conseguir chegar até a universidade. É que quem um dia já foi medalhista pode disputar uma segunda bolsa quando ingressar no ensino superior, de 400 reais. Foi com esse dinheiro que os únicos três médicos da cidade bancaram seus estudos. Eu venho de uma família que na época era humilde, uma família de lavradores, que não tinham como custear o mínimo de estudo possível para mim, isso que fosse suficiente para me colocar onde eu cheguei hoje. Mas essa semana, uma notícia perturbou os sonhos de Cocal dos Alves. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, disse que só tem dinheiro para pagar bolsas do CNPq até o fim desta semana. Se não tiver orçamento, eu não tenho como pagar. São 80 mil bolsas. 84 mil bolsas. A suspensão envolve todas as bolsas de iniciação científica, desde as de pesquisadores de alto padrão até as de ensino médio. Mas como assim acabou o dinheiro? O orçamento do CNPq está ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Desde o começo do ano, já se sabia que a verba reservada para o CNPq em 2019 não seria suficiente para pagar essas bolsas de estudo até dezembro. O ministério teria que injetar mais dinheiro na instituição. Mas para isso, ele depende da liberação de verbas do governo federal. Mas ao longo do ano, a economia não avançou. A arrecadação caiu. O dinheiro ficou curto. Para ajustar as contas, o governo tinha algumas saídas. Entre elas, aumentar a dívida do Estado ou cortar gastos. E a opção escolhida foi a segunda. Mais de 33 bilhões de reais foram bloqueados da máquina pública, incluindo 37% de todo o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia. Com todos esses cortes, o ministério não conseguiu remanejar verbas para o orçamento do CNPq, que já tinha começado o ano sem o suficiente. É por isso que agora o dinheiro acabou. O ministro Marcos Pontes falou com o Fantástico. Ele explicou que as bolsas do CNPq são prioridade em sua gestão, mas que até este fim de semana não encontrou uma forma de manter os pagamentos. Eu gostaria de que eu tivesse uma resposta um pouco mais precisa. Eu conseguiria dormir melhor, vamos dizer assim. Mas ainda estamos tendo essas conversas com o nosso setor técnico de finanças aqui, de orçamentos, com o Ministério da Economia. O ministro ainda lembra que o CNPq tem uma verba pendente com o governo federal. Em junho, a equipe econômica de Bolsonaro pediu uma autorização do Congresso para obter um crédito extra de 248 bilhões de reais. Os parlamentares aprovaram, mas impuseram condições. Uma delas era a liberação de 330 milhões para as bolsas do CNPq. Mas o governo até hoje não cumpriu o acordo. Então a discussão é sempre em torno disso, o que é a prioridade, o que não é. E isso está sempre a cargo do pessoal técnico na economia. Eu tenho já falado com eles há algum tempo, falado também com o Paulo Guedes. E sempre existe essa questão, eu vou tirar da onde. O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia deixou claro na última sexta que uma possível liberação de recursos só deve ser anunciada em 20 de setembro. Quem acompanha de perto o setor de pesquisa no país classifica o momento como um apagão do sistema de ciência e tecnologia. Nós estamos numa crise. Quem nega a crise está com os olhos tapados. O que o Brasil faz? Diminui a atividade econômica e se castiga o sistema de ciência e tecnologia. Justamente o contrário de todos os países que saíram da crise rápido. Além das 84 mil bolsas que podem não ser pagas a partir deste mês, o CNPq, com orçamento curto, teve que cancelar a renovação de editais ao longo do ano. Entre as bolsas suspensas está aquela de graduação de 400 reais de quem venceu a Olimpíada de Matemática. E agora eu estou meio que perdido, assim, porque não sei como eu vou fazer para conseguir concluir esses dois semestres agora sem a bolsa. Era justamente com essa bolsa que a Natália contava para bancar suas despesas no ano que vem. Ela vai tentar uma vaga numa universidade pública. O sonho que eu pensei que eu poderia realizá-lo no outro ano parece que é totalmente distante da minha realidade novamente. É muito triste, porque eu queria demais fazer a faculdade mudar a vida da minha família. É muito difícil. Todos nós queremos referências e queremos que essas referências sejam bem tratadas. Eu acho que a gente se esforçou muito, né? Desde pequena, que eu boto na escola, vou deixar, vou pegar, e hoje está quase terminando. E aí, se não puder chegar lá? Aí foi muito esforço. A gente se sente muito frustrada. A falar é essa. A gente se sente muito, né?